Fala pessoal, Ricardo falando, mais um diazinho de alta aí no Ibovespa. Hoje Ibovespa chegou a subir aí 3% de alta, a culpa do volumaço no Ibovespa, né, 24 bi. Então parece que o mundo tá com apetite ao risco. O índice testando aí, essa máxima da semana passada, é uma retração de Ibo, é uma região que já foi uma região importante aqui no passado. Se for um canalzinho, tá no topo do canal, tem uma média de 200 encostando. Mas o mercado bem forte, né, um pouco do volume crescente aí no Ibovespa. O dólar chegou a cair quase 3% hoje, então mais um dia de queda forte para o dólar. Dólar que subiu em linha reta, né, nesses últimos pregões aí. E agora vem recuando aí, Ibovespa subindo, dólar caindo. Vou dar uma pincelada aqui nas ações aí do radar aí para amanhã. Eu tô lá no trade de BRDT ainda, tá andando. Hoje deu mais uma puxadinha, tem a 200 aqui. Toda a parcela feita, tô mantendo o meu stop aqui embaixo. Se ele passar por cima de 200, eu até importo o stop no preço aqui. Enquanto, tô confortável. Minha pulma explodiu, foi embora, fiz minha parcela nessa região aqui. Não sei como saber, né, se vai explorar ou não. Mas minha parcela já tava aqui, então... Meu alvo tá lá nos 3,70. Mas eu não sei, esses 3,70 pra mim, de repente, pode até andar mais, enfim. Tá lá nos 3,70, mais um trade andando aí. R-log. Também tô na R-log. Os 3 aqui são os papéis que eu tô carregando. Entrei aí nesse embolo aqui, né, o papel rompeu essa região. Fez um pullback de livro. Eu peguei nesse embolo aqui pra tentar carregar lá pra cima. Cai no vazio gráfico aí também, né, tem dificuldade de andar bem o papel. Tá aí. Flabin continua na mesma. Flabin que eu tô de olho por conta do semanal. Mas ela não definiu no diário legal ainda. Volume fraco. Tô ouvindo fazer nada, não. A Cielo, um pouco esticada. Eu tô de olho nela por conta do semanal. Mas essa entrada, ela deu entrada e andou. Mas eu não gosto dessa entrada porque meu stop ficaria aqui. Ficaria muito longe das médias. Eu só tô esperando pra ver se tem alguma entrada mais clara. A Rapt foi embora, né. Tem um pivô de alta língua aqui, ó. Rompeu esse candle enorme da semana passada. Rompeu máxima. Então, vamos tentar pegar esse papel pelo... Ele me deu uma entrada no diário aí, um pouco mais... Um stop um pouco mais justo. De repente um pullback em cima dessa 200. Alguma outra entrada. A Fleury. Rompendo a 200. Ela já rompeu um dos níveis aqui de resistência, né. Fez um pullback e tá brigando aí. A Fleury eu acho que dá game. Um pimentinho dela pra vir pelo menos até essa região aqui. Então, uns 28 e pouco aí. 28 e 40. Um pitzinho legal. Aí, tem o Magazine Luiza no diário. Tá de livro. Esse é de livro. No Magazine Luiza. Amanhã, vou ficar de olho nela. Esse GPS. Fez um rompimento nessa região. Tá fazendo um pullback. Pra mim, né. Um movimento de pullback. Não perde, né. Ela não volta. Só que é mico, né. Papel tem liquidez baixa. Tô do cuidado aí. Eu gosto de uns micinhos. Tá puxado até essa 200. Então, eu falei pra mim, já tá ótimo. O papel também rompeu. Eu tava de olho nela. Pra ver se ela realmente ficasse acima dessa média de 200. Ao desenrolar do pregão aí, eu vou... O pregão de amanhã eu vou tentar. Até deu uma entrada hoje aqui. Tá rolando ainda. Só deu um 9.2 aqui. BR Mols. A BR Mols. Ela tem um nível de briga aqui, né. Essa região dos 10,80 até a região aí dos 11,18. Depois ela tem mais uma resistência na região dos 12,2. É um papelzinho pra ficar bem de olho aí. CogN. Eu tô esperando a CogN fazer um pullback melhor. Bicho esticou no semanal, né. Foi embora aqui, ó. Espegouzinho de alta. Foi direto lá no 6,90. TecNiza teve o agrupamento e foi embora. Vê se me chamou atenção pro volume nesse papel, mas... Nada nem não. Cafisa. Tô esperando um pullback melhor. Pra ver se ela realmente faz um pullback nessa região. Azul. Azul foi embora. Estradinha boa de azul já foi. Mas com a retomada aí dos... Do mercado, com a retomada do... De repente volte a ser um ativo aí que... Que dê um game na compra nesse caso aí, né. Passando pra cima das médias. Rompeu essa barreira. Foi direto na realidade. Então... Vou deixar no radar aí. Então de repente uma correção. Pra pegar outra perna. Pegue. Pegue. Rompeu. Pegue no semanal. Tá rompendo. Seria um... Pivô feio aqui de alta, né. Não é aquele pivô bonito. Mas tá rompendo. A WEG me interessa mais pra longo prazo. Pegue pro semanal aí pra tentar carregar mais. A Banrisu. Esperar um pullback nessa região também. Retorno pra essa mediazinha. IRB. IRB tem um fundo duplo aqui, né. Pra ser ativado. Até dei uma entrada hoje aqui. Mas não é meu perfil pegar. Tá me esticado o papel. Não gosto. Prefiro não pegar. Prefiro ficar sem. Vou embora. Mills. Miquinho. Será que é um mico que tem a micidez boa até, mas... Papelzinho baratinho. Ó. Rompeu. Uma faixa de acumulação. Então pode ser que... Que dê um game. Pode dar um gamezinho aqui. Ó. Essa média de 200. Já dá um pullback. Previzinho. Ó. 19%. Tá ótimo. JSLG. Outra que venceu a média de 200 aí do diário. Já fez um pivô semanal aqui de livro. Tem um pullback no espaço pra andar aqui no canal. Pode dar uma chance de... De uma entrada mais... Um escópio mais justo. Alpagartas, ó. Testando um pullback no nível de resistência. A média de 200. O papel entrou um volume relativamente mais alto, né? Do que os últimos pregões aqui. Esses dois últimos pregões, né? Sexta-feira de hoje. Tem de tudo pra testar a cabeça desse pivô, né? Que é justamente essa região aqui dos 2960 aqui, mais ou menos. É a mesma região. Tô bem de olho aí. Pullback no papel. Tende. Ó, tende rompeu também. Já foi um puto de um trade na tende aqui, ó. Tá daqui. Ó. 16%. Não pego porque pra mim tá muito longe. Eu gosto das médias coladinhas. Ó, outro papel aqui que... Sei não, mas mexeram um rompimento muito bom pra testar esse fundo. Que é um fundo mais antigo. Ó lá. Foi uma linha com um peso aí, né? Foi resistência aqui, aqui, aqui. Foi um fundo aqui. Então... Pra ela testar ali não custa muito não. TESP também, ó. Brigando, armando. Não dá pra falar que é um power, né? Porque o power é legal quando ele tem a perna, aí ele acumula e vai embora. Mas pode ser um powerzinho aqui, de repente. No diário, tem uma força enorme esse setup. E MYPK3. Também, ó. Rompendo essa região. Com a 200 aqui por cima. Já não gosto muito. Acho que uma entrada estaria nesse 9.1. Mas aí as médias vêm emboladas também. Você não consegue identificar aqui. Você acha que tá no meio da possibilitação. Depois que passa, é fácil falar. Mas eu acho que a entrada melhor seria esse 9.2 aqui, ó. Já estaria dando 10% de lucro. Então, todos esses ativos aí eu tirei da minha planilha de setup semanal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Cadê? Cadê? Tá aqui a planilhinha de setup semanal. Pra quem quiser receber, é só me passar o e-mail aí nas redes sociais. Me segue no Instagram lá. Me manda seu e-mail que eu te mando essa planilha. Eu termino ela todos os sábados. São todos os ativos que fica na minha grade de cotação aqui, no meu radar. Eu tiro dos meus estudos que eu faço no fim de semana. Eu acho que é um período gráfico aí pra ser operado. É só me seguir, me manda seu e-mail que eu te encaminho aí de forma gratuita. A intenção de compartilhar com vocês a... Meio de facilitar, na realidade, né? A vida de quem faz swing trade aí. Então, acaba dando mais opções de ativos aí pra você analisar, né? Eu faço... Tenho todos os ativos aqui do IBOV. Eu tenho nessa grade de cotação aqui todos os ativos negociados na BTQ. Então, eu ativo pra caramba. Eu faço semanalmente essa análise. Resumo nessa planilhinha que tá aqui. Inclusive, tem um monte de coisa que ativou esses dias. Um monte de coisa ativada. Muita coisa boa aqui que tá andando forte. Se você quiser um... Tudo bem feito aí, é só me pedir. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Se você tiver uma visão gráfica parecida com a minha. Vamos compartilhar. Vamos trocar nossas informações aí. Tchau, tchau.